Música Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão... ...de cabeça como se fosse atacante e na zaga é o primeiro atacante, porque é ele quem domina e quem define a linha de impedimento do time dele. Um senhor jogador dentro e fora de campo, Gerardo Piquet. É, eu concordo considerando a capacidade dele de liderar, de organizar a defesa. Está tentando chegar à linha de fundo. Jack Tic, recebe Griezmann. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele seguiu em frente. Messi vai tentar uma jogada curta por... Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Chegou de cabeça! É agora, gol! Partem. Vieira. Vieira. Messi. Messi. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulência. E a defesa afasta o perigo. E recebe o gol da Puba. Gol! Quando se faz um gol como esse, meu... Bola enfiada entre a marcação. Jogou na... Ganhou por cima de cabeça! Griezmann. Nelson Semedo. Apita o árbitro. Fica a primeira etapa. Não há para o segredo. Para frente. Amém! Opa! Que presente para o adversário! Alívio. Cruzou! Rektid. Chutão para frente. Vieira. Tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. O adversário já... Peteu para o gol! Gol! Essa aí até eu, hein? Que não vou... Griezmann tentou a metida de bola. Messi está impedido. Bandeira marcou. Rektid. Cruzou a bola. Vem a batida! Griezmann. Vem o passe. O time conseguiu o contra-ataque. Chegou rasgando por baixo. Vem ali na frente. Messi! Pegou na trave. Agora é a vez de Dembélé. Recebe Messi. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Dembélé. Alba. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Fim da partida. Saíram atrás e ganharam o Ligarra. Foi um grande jogo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Palmas para o time, para os jogadores, técnico, para a lavadeira, para a minha mãe e para todo mundo. Parabéns. Todos vocês, amigos queridos. A CIDADE NO BRASIL